Fala rapaziada e meninada, eu sou o Manabele e como de costume tá começando mais um videozão aqui no canal E rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje eu sou com o meu parceiro, com o meu irmão, com o meu padrinho MC Pedrinho aqui em Curitiba hein rapaziada Então se isso aqui não for inscrito, se inscreva aqui embaixo, deixa o teu like e não esqueça de ativar o sino de justificação Pra vocês não perderem nenhum video rapaziada, hoje eu vou fazer um negocinho meio diferente Hoje eu vim buscar ele aqui no aeroporto, vim gravar a saída dele aqui, é isso aí E depois vamos pro show e vamos embora, é isso aí, tamo junto, é nóis, é uma maravilha Fiz isso aí Uma satisfação Primeiramente, boa noite a Deus Que Deus abençoe a esse ano, que esse ano seja maravilhoso, um dos melhores anos de nossas vidas Fiz isso aí, que Deus, que Deus, que Deus E quem puder, quem souber, venha assim Minha paz não tem preço, é isso que eu rezo Minha voz se prende, por isso fico quieto Na hora da treita, sem acordar do prédio Na hora da foda, não esconde até o teto, eu tô saindo fora Você é bipolar demais, me xinga toda hora Depois quero sentar pro palco Com a cita da garota, sai da minha boca cules e rasgo Não esconde até o teto, eu tô sem acordar do mais Que Deus, eu quero ouvir, faz isso aí E vår e racodo até o teto, eu tô na teto, eu tô sol Não esconde até o teto, eu tô mal Que Deus, que Deus, que Deus, que Deus, que Deus E suas IQ e essor, que Deus, que Deus, que Deus E eu tô 그런데, também manhã assim Agora chora, 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 chora Com a cita da garota, sai da minha boca E rasgou a minha dor E levanta de dor Agora chora, chora E rasgou a minha dor E aí, vou rapar Por quê? E me enxerga toda hora Depois que a missão tá pro pai Vai se tratar garoto E rasgou minhas ruas E levanta de dor Agora chora Não vem, não vem Vai se tratar garoto E rasgou minhas ruas E levanta de dor Agora chora, chora Vai se tratar garoto E rasgou minhas ruas E levanta de dor E rasgou minhas ruas 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 Sem palavras Esqueça tudo Aí, uma perguntinha Cadê as mulheres sofrer? 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 E pra mim desfazer, mulher e o douา Pra mim desfazer, mulher, eu vou te pregar E pra mim desfazer, mulher e o douão Pra mim desfazer, mulher e o douau E aí, Luquinha O baile tá demais Manda para mim Que é bonita, lindinha, sada E aí, Luquinha E aí, Luquinha O baile tá demais Conheço uma menina Muito bonita, lindinha, sada Cruzeira, novinha E a novinha, pozão E aí, Luquinha O baile tá demais E aí, Luquinha O baile tá demais E aí, Luquinha 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 O baile tá demais E aí, Luquinha 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 Não dá. Vou pegar o seu lado geral, Jorge Adão. Esse é meu papo, é meu esquema. Então chama nós a Lurinha Morena. Então chama nós a Lurinha Morena. Pega aqui. Chama a Lurinha. Chama a Morena. Chama todas as eras. Chama a Lurinha. Chama a Morena. Chama todas as eras. Chama. Chama de Marim E ele é caro, tá no contato de Chama, alegria, chama 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 Chama, chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama 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 Ué, ué, ué Na razão Ué, ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué E aí O cana O sonho Vamos lá. E aquela mina da infância que não dava bola Por favor, eu coloquei no pote de mil Fala que minha noite é fácil Mas cadê você quando você complicou Que a casa caiu pra me dar um abraço Mola que tá do meu lado Que beijinho, otário, só me erudiu Obrigado, pai, pela abração E agradeço, pai, pela motivação Quando estava ruim, hoje ficou bom Foi só questão de ser... Acalou, filho Hoje estou, eu posso portar Hoje não tá Hoje lá lá, joga no pião Se eu te perguntar Como é que gosta Qual a barriga, cala o teu pedal Hoje eu te perguntar Hoje não tá Hoje lá lá, joga no pião Se eu te perguntar Como é que gosta Qual a barriga, cala o teu pedal Ela quer saber o que eu faço E se assim, meu amigo Pode se virar meu choque Se virar meu choque Tudo é como mesmo Apesar que eu não confundo Que negócio é um negócio Negócio é um negócio Que essa terra tá pra cima Vestido, homem Onde não é só que será de quem tem Governo de todo mundo Fui atado no futuro Vigindo no mundo Cadê o teu pedal Mas sempre a ver Hoje eu posso portar Vou desfrutar Vou te falar Te adoro piar Se eu te perguntar Como é que vai estar Hoje não tá Hoje não tá Vem balançar Nos perigos Na cobernia E buscar o melhor Seu homem na família Faz o negócio Em cima da batida Tira a mãochete No prêmio Encontrar no vida Preparo a inspiração Traz com a entradinha Quem diria? Quem diria? Quem diria? E eu Não pode ser Só se Pixo Pixo Poxo Poxo Na família Poxo 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 Eu quero ouvir Hoje você pode pesar Jardom Poxo 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 O que saiu é fechar as fotos, não é amor assim Eu vou te louco, não acho que eu não quero mais atar Eu quero a pena de ti Eu quero a pena de ti Pergunte e sofrimento é só se lembrar Dos anos três metros, porque eles servem Pra saber que a gente quer aqui mudar E hoje posso voltar, vou estudar, vou tirar Vamos tirar, não sei se eu pergunto Como é que não está, a vida vai lidar Se faz o tropegar, não é só o poder Eu conheço, eu conheço Eu não sei se eu pergunto Como é que não está, a vida vai lidar Se faz o tropegar, não é só o poder Eu não tinha nada, me disse a mim desejou Eu não tinha inclusão, privados que criticaram Eu não tinha caminhada, você aqui já passaram Então tô tanto ir, eu não tinha للentar Um ultiminho pra não ser. Sem amor pra qualquer hora Eu vou até minha comida Sem sorriso pra eu beijou É só o melhor, vamos lá A termina vem cantar, é só o melhor postura Tudo do meu falar naquela frase Eu quero a pena, nós vamos lá Agora só procura um lápis, há de esconderí A crédito praires em você E agora com essa morra Minha granifa não queria, porra Eu não quero amor que soe Agora só procura um lápis e admira E é como eu quero desfrutar Por isso meu esforço vai me passando nas cores Acordiando o condomínio e já vai chegar Hoje posso prologar, posso escutar Continuar, já vamos brigar Se eu te pergunto, como é que vai dar Manda pra gritar, ouviu o que é que eu vou chegar E que foi? Saiu, sai Manda pra gritar, ouviu o que é que eu vou chegar Manda pra gritar, ouviu o que é que eu vou chegar Manda pra gritar, ouviu o que é que eu vou chegar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?